Essa semana, a nossa produção encontrou um vídeo com cenas clássicas da televisão israelense. Artistas, cantores, shows, tudo junto, mostrando o melhor da música local. Em uma semana, já foi visualizado mais de 39 mil vezes. Se você ainda não viu, assiste agora no Mosaico Online. Arreb טוב לכלכם, הקהל מכבד. Pestival, הזמר, בפזמון הישראלי, חוזר הערב. PZMORET 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 a loubre argot a 되면 miva en ilha ahhh oh ha é ahhh . 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 A CIDADE NO BRASIL Sous-titrage Société Radio-Canada A voz de que é de novo quando você mora aoKeepê E o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que? Entre as tico e se forra a todos que? Vamos! E o que, 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 o que? É o que, o que, o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.